Bom pessoal, nós estamos aqui encerrando o nosso Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade, 13º Congresso aqui em Natal. Estamos muito satisfeitos com todas as atividades que aconteceram ao longo do Congresso, desde as atividades mais clínicas voltadas para a formação do médico de família, os temas de atualização clínica que tiveram todas as salas sempre muito cheias, a procura muito grande, as oficinas voltadas para a abordagem individual, familiar, comunitária, também estiveram bem procuradas ao longo do Congresso, a gente fica muito satisfeito. Foi um momento aí também de grande confraternização, não só dos médicos de família, mas de todos os profissionais de saúde que atuam na atenção primária, os estudantes de medicina, os residentes, os profissionais que vieram de outros países a brilhantar o nosso Congresso. Então a gente está muito satisfeito com essa troca de experiência e esse reencontro. Então todos os encontros também nos corredores, a troca de experiência também que foi acontecendo ao longo do Congresso foi fantástica. Também foi um Congresso muito importante para a gente discutir as políticas públicas do Brasil, nesse momento que a gente tem avaliado a necessidade de mais médicos, mais médicos de família para estruturar o nosso sistema. Então tivemos mesas redondas importantíssimas para discutir a mudança do currículo na formação do estudante de medicina voltada para a atenção primária, mesas para discutir como vai se dar o processo de universalização das residências de medicina de família no Brasil. E também para discutir como vai se dar a carreira, com que modelo, com que qualidade de atenção primária. Então a gente sai desse Congresso com a mais amadurecido, do ponto de vista de que políticas públicas a gente quer para o nosso país. E foi muito importante também a colaboração de todos os colegas internacionais da região ibero-americana, assim como do resto do mundo. Tivemos a oportunidade de ter o nosso presidente da Organização Mundial dos Médicos de Família, o doutor Michael Kidd, também trouxe sua referência sobre a medicina de família do mundo inteiro. Então foi bastante interessante. Gostaria também de ressaltar o papel dos estudantes de medicina, especialmente da LASF, da Associação Nacional das Ligas Acadêmicas de Medicina de Família, onde tem uma programação própria, com oficina, com produto, onde tem uma carta de intenções, buscando estimular a formação do estudante de medicina nas competências da medicina de família, também buscando estimular a busca pela especialidade. Então a gente também faz aqui um agradecimento à LASF de como ela se envolveu nesse nosso congresso, como participou ativamente os estudantes de medicina. A gente também fica muito feliz com a participação dos médicos residentes de medicina de família, com a programação também própria, que começou já lá desde quarta-feira, com o fórum de residência, mas atravessou ao longo do congresso com a participação ativa dos médicos jovens também, do grupo AINACAI Brasil. Então, muito interessante. A gente destaca alguns temas do congresso que teve uma grande repercussão, onde as pessoas têm discutido nos bastidores o quanto o nosso congresso tem qualificado cientificamente, buscando aprofundar as especificidades da medicina de família, e como o congresso foi forte nesse sentido, um destaque especial muito grande. A gente dá para as atividades e as mesas relacionadas com a prevenção quaternária, como isso ficou evidente também em todas as participações. Os grupos de trabalho também da sociedade tiveram uma participação muito forte durante o congresso, o grupo de trabalho da medicina rural, o grupo de trabalho dos cuidados paliativos, o grupo de trabalho de dor, todas buscaram trazer atividades para estar trabalhando a formação, a discussão dos nossos mestres de família, dos profissionais de atenção primária do nosso país. Então, foi bastante ativo todos os grupos de trabalho e as diretorias da sociedade ao longo do congresso. A gente também destaca que foi um momento, um congresso de muita participação cultural, com diversas apresentações culturais, mostrando um pouco também da nossa região, da cultura, da música, da dança, do folclore. Então, deixamos aqui no 13º congresso um pouco da nossa marca potiguar, nordestina, da nossa cultura. Espero que todos os colegas tenham se divertido bastante aqui ao nosso sabor potiguar. Outra coisa que é importante a gente deixar como marca do nosso congresso, nós tivemos o régua de apresentação de trabalhos científicos, temos mais de 1.800 trabalhos apresentados no formato de posto e apresentação oral, mostrando a qualidade da nossa atenção primária brasileira, que tem crescido bastante a cada congresso. Então, estamos muito felizes com essa possibilidade de ter neste congresso aberto as portas para essa produção científica. E a gente fica muito feliz com isso e esperamos que nos próximos congressos continuem crescendo. Outra característica que foi fundamental do nosso congresso, por tradição, é a qualidade das nossas mostras. Também recebemos mais inscrições, seja a mostra de fotos, a mostra de vídeos, a de conto, cantiga. Então, mais uma vez, foi muito rica a participação dos profissionais de atenção primária, trazendo a sua produção cultural, trazendo as suas atividades, mostrando esse outro lado de nós, médicos de família, dos estudantes e dos profissionais de atenção primária, nessa sua produção cultural, que também é uma marca do nosso congresso. e a gente vai manter por tradição e esperamos que continue crescendo. Por fim, eu queria deixar dois convites, que a gente está encerrando o nosso congresso, mas já estamos pensando nos próximos. Então, em 2016, nós vamos ter o nosso congresso mundial de medicina de família, aqui no Brasil. Nós estamos sediando esse congresso, que vai ser no Rio de Janeiro, em novembro de 2016. Então, já estão todos convidados a participarem, e vai ser assim, vamos sair de um para o outro. E já em 2017, nós já temos a nova sede do próximo congresso brasileiro. Então, se planejem, que vai ser em Curitiba, em 2017, o nosso brasileiro. Então, botem nas agendas e seguimos adiante, e nos vemos muito em breve. Um grande abraço para todos vocês, e obrigado pela participação no nosso evento. Obrigado.